Estou a contactar por parte do Barclay Carda. Tenho o gosto de estar a falar com o Sr. Armindo Oliveira. É o próprio, sim. Bom dia, Sr. Armindo Oliveira. Antes de mais, como está? Passou bem? Natal? Foi bom? Foi bom, foi bom. Ah, sim, Sr. Armindo, isso é necessário. Olha, eu peço desculpa por estar aqui... Ah, não, nada, nada, diga. Porque nós estamos a fazer uma campanha específica na área de Lisboa, só apenas para algumas pessoas. E preciso apenas dar aqui uma pequena informação, se for possível. Com certeza, diga, diga. Ó, obrigaríssimo. Permita-me só indicar, antes de mais, a chamada estará a ser gravada para fins e qualidades dos nossos serviços. Também aqui estamos obrigados a fazê-lo a nível de Lepersup para a Presidência, está bem? Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Sr. Armindo Oliveira, o Barclay Cardo, com certeza já ouviu falar, não é? Há um mix, há miliados, até mesmo as nossas bancas nos centros comerciais. Nós estamos a fazer uma campanha... Mas diga, diga-me. Exato. Nós estamos a fazer uma campanha especial, nesta altura do ano, em que devido a 15ª na Serra, nós acabámos para optar aqui relativamente a descontos no mercado português através do nosso serviço. Eu não sei se o senhor alguma vez foi portador de algum serviço de Barclay Cardo, é-nos mais? Não, 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 não fui, não. Não. Exato. O Barclay Cardo Gold, neste sentido, será um dos nossos melhores cartões, logicamente. Portanto, é totalmente gratuito, não é? Não terá qualquer tipo de anuidade, mensalidades, não terá nada... Qualquer encargo ao senhor Hermínio, nunca terá castado nenhum nenhum. Também não possuirá qualquer tipo de fidelização, permitindo ao senhor Hermínio fazer uma escolha de quando poder usar, quando quer usar, quando não quer, não paga nada para testir, para o aderir, não é? Portanto, não tem custos. Mas só que relativamente aqui aos encargos no mercado português, nós atualmente criámos parcerias, não é? Com 50 marcas e empresas, de momento estamos a aumentá-las, não é? Com certeza. Marcas de solução de conhecimento e utilização de todos nós, como a FNAC, a Cefra, a Delta, a Otis... São descontos, é isso? São descontos. Exatamente. Estes descontos são variáveis até 50%, entre os 10 e os 50% dentro desta cadeia de lojas. Sim. O que nós pretendemos, senhor Hermínio, não é que tomasse nem aderisse a nada, não tomasse nenhuma decisão pelo telefone nem aderisse a nada, não é? Logicamente. Exatamente. Nós, a campanha que estamos a fazer é, eu tenho um colega e uma colega na área de residência, não é? Que levam as informações por escrito. Estamos a falar da equipe, não é? Numa altura oportuna. Eles vão mesmo a casa, é isso? Vão mesmo a casa. Eles vão a casa ou ao local de trabalho, exatamente. Eles deslocam-se até ao senhor Hermínio, tudo bem? Numa altura oportuna do dia, entre as 9 e as 21, não é? Logicamente. Eles levam a informação, simplesmente, e não têm qualquer obrigatura de a utilização, não é? Nós pretendemos é que as pessoas possam ler, conhecer as marcas de empresas que trabalham para connosco, ter com certeza também perceber que aquilo que eu estou a dizer é verdade, não é? Aqui concordar com a minha veracidade de informação. Ao mesmo tempo que as pessoas também verificam os sete seguros que nós temos associados, não é? Que são gratuitos. Que protegem qualquer compra do cliente, para roubo, dano pessoal, não é? De uma forma gratuita. Porque nós, muitas vezes, pagamos os seguros também nas lojas, não é? À parte. É uma necessidade para cobrir a nossa compra. E nós fazemos isso de uma forma totalmente gratuita, não é? O cliente, a única situação que tira aqui é uma situação de vantagem. É mesmo esta a verdade, porque nós trabalhamos como se trabalha, por exemplo, na América, não é? É chamada a técnica do triângulo, que é uma grande verdade, que é que nós atribuímos assim um serviço totalmente gratuito, não é? Que o senhor tenha descontos em vários tipos de marcas e empresas de lojas, não é? Quando tem que comprar, vai recorrer às lojas realmente onde vai poder poupar dinheiro. Claro, claro. E com o desconto associado, não é? Diga, diga. Não, mas estava a falar. Perdão, perdão. A minha dúvida era, eu ouvi dizer também, aquilo é um cartão de crédito, não é? Ou seja, se... Sim, exato. Eu não sei como é que funciona. Tem para lá fundo, depois eu gasto e depois pago junto, não é? Não sei como é que funciona, não põe bem estas coisas, mas... Sim, não, é o seguinte. Já agora não me vou dar mal que a ideia é que o senhor Armindo tem. Não me leva mal esta questão. Não, não tenho problema nenhum, tenho 39, senhor. 39 anos. Sim. Senhor Armindo, isto é um cartão de crédito, sim. Sim. Só que funciona do seguinte modo. Por norma, os cartões de crédito têm até 30 dias para ser pagos aquilo que nós gastamos. Portanto, a 100%. Nós trabalhamos com o valor, com aquilo que o cliente gasta a 100%, mas até 50 dias. Permitindo muitas vezes até ser dois ordenados para situações em que nós temos, por exemplo, comprar um eletrodoméstico de Mavaria, imagino, nessa altura, não é? Se imagino, se eu quase para o final do dia se contar com os 50 dias, são praticamente das ordenadas que nós conseguimos juntar. Sim. Para conseguirmos, então, abater a nossa dívida também, digamos assim, num valor a 100%. Não paga juros, exatamente. Só paga juros após, ou seja, tem até 50 dias. Após os 50 dias, já pagaria juros, compreensormente. O objetivo aqui é que as pessoas, quando têm que comprar algo, não é? Usufruam do desconto, porque já iriam comprar na mesma, não é? É uma grande verdade. Nós já vamos comprar e temos o dinheiro em mão, ao utilizar o Barclay Card, podemos repor automaticamente o valor no multibanco ao lado. Não precisamos de aguardar até os 50 dias que seja retirado na nossa conta. E aí não... E nessa altura, não tem juros, não é? Não tem juros, nem na reposição automática no multibanco ao lado, nem sequer se aguardar até os 50 dias que seja retirado da nossa conta. Sempre a 100%, logicamente. E se ultrapassar os 50 dias, quais são as taxas de juros que se praticam? Se ultrapassar, são 2.8 por mês, ou seja, em por cada 100€ os gastos são 2,80€. Ou seja, isso dá quantos por cento, mais ou menos? São 2,8% por mês. 2,8%? 2,8 por mês, exatamente. Em cada 100€ nós vamos pagar, se ultrapassarmos a data limite ou se não pagamos na totalidade, não é? Vai pagar 2,80€, não mais. Espera aí, você está-me a dizer por mês, eu acho que... Por mês, exatamente, por mês. Mas as taxas de juros que eles falam aí nos bancos, isso é por mês ou é o ano? Nós temos ambas as hipóteses, só que só se pode considerar uma taxa ao ano se o senhor só disser que vai pagar para o ano, não é? Ah, está bom. E se há uma taxa anual. Agora, quando nós fazemos uma compra e vamos pagar em dois meses, não é? O primeiro mês não tem jurosociado, o segundo mês tem uma taxa de 2,8% sobre o valor total da nossa compra. Ah, então é 2,8%, está bem, está bem. Exatamente, senhor. Está bom. Agora, já agora permita-me só aqui uma questão. Sra. Amiga, atualmente encontra-se no ativo profissional? Eu trabalho, sim, trabalho, trabalho. Trabalho. Trabalho, ótimo. Por conta própria ou por conta de outra, senhor Armindo? Não trabalho, trabalho por conta de outra e trabalho por conta de outra. Trabalho por conta de outra. Ótimo. O que é que faz? E o que é que faz a nível profissional? É feliz na sua profissão? Sim, agora há crise, sou funcionário público, a crise afeta a todos, mas sabe como é que é? Afeta-nos a todos. Ou seja, não é normal, mas ganha mais de 500€ mensais, pelo menos, não é, senhor Armindo? Sim, sim, ganho, 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 ganho. Não, praticamente não daria para pagar uma renda de casa, não é? Sim, sim. A alimentação, água, luz, não é? Hoje em dia temos sempre as nossas despesas mais avançadas, portanto... Claro. Mas qual é o seu nome, perdão? Ó João, sabe que... Diga-me, diga-me. Oito mil milhões de euros por ano só de juros do Estado português, ou seja, você, o seu pai... Sim, sim. Nós. O senhor também, o senhor amigo da Oliveira também. Ou seja... Pagamos todos, não é? Todos, não é? Oito mil milhões de euros só de juros, só de juros. E pagamos aqui, sabe? Pagamos aos agiotas, aos durários... Claro. Claro, não é? Os agiotas, aos durários do barco a esse cara, dos seus amigos, do seu patrão, dos seus congéneros, do BPI... Não é verdade, ó senhor João, não me leva mal. O Estado português... É neste momento... Você está a me enganar, porque você disse 2.3 por mês, 2.3 ao ano é vezes 12. 2.8. É vezes 12. Isso dá mais, dá cerca de 30%. Está a perceber, senhor João? É vocês... Só que há aqui uma questão, senhor amigo, nós não podemos fazer a conta... Vocês são os charlatões, que não têm o nome, não me leva mal. Vocês são os charlatões e que estão a tentar enganar os incautos, os desprevenidos. Está a perceber? Vocês são os charlatões. Vocês são os charlatões. Vão a tentar enganar os incautos em tempo de austeridade e de crise, para lhes tentar enfiar no ano cartões de créditos com taxas de juros e otas. Isto é que é verdade. Porque o seu país, Portugal, neste momento paga o mesmo de juros, paga o mesmo de juros que paga o Serviço Nacional de Saúde. A saúde dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, dos seus colegas. Tudo porquê? Porque o senhor, pessoas como o senhor, andam a enganar os incautos, os desprevenidos, nas bancas comerciais e através do telefone. Está a perceber? Isto é que é a grande verdade, senhor João. Não me leva mal. Mas se eu fosse assim, sair imediatamente desse emprego e a procurar uma profissão honesta. Mas diga lá. Diga lá. Sra. Bonal Ivana, não me anda aqui a mal. Permita-me uma questão. Com certeza, diga-me. Fazendo o cálculo, nós temos uma taxa anual a pagar, não é? Logicamente pelo nosso cartão. Quantos estamos a falar de juros relativamente à nossa dívida de um ano? Não é? Agora imagina. Se eu gastasse 100 euros e pagar em dois meses, eu nunca vou pagar o que pagaria de juros no ano. Mas você está a brincar comigo. Mas as taxas de juros são sempre feitas ao ano. Se você são 2.8 por mês, você tem que multiplicar 2.8 por 12. 2.8 por 10 dá 28. Mais 2.8 vezes 2 dá 56. Estamos a falar de cerca de 33% de taxa de juros. Você não esteja a brincar comigo. A taxa de juros, mesmo que esteja emprestar por um mês, as taxas de juros vêm só ao ano. São taxas anuais, nominais, ou TAEG. 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 Sim, que é anual. Anual, não é ao mês. O senhor está a tentar enganar os incautos. Porque quando eu faço um crédito à habitação, a taxa de juros, ou quando eu faço um crédito pessoal, a um crédito automóvel, a qualquer taxa de juros, as taxas são vistas ao ANU. Não são vistas ao mês. Termina Oliveira, não me mandou mal, são créditos totalmente diferentes. Não são créditos totalmente diferentes. Crédito é crédito. Há várias formas de pagamento, há várias taxas de juros, há várias... Fermino, nós não funcionamos assim. Pronto, mas o senhor estava-me a tentar enganar. Julgava que eu era um... Não, nós não funcionamos. Julgava que eu era um... Mas eu sou economista. E eu então... Oh, Termina Oliveira. Mas diga, diga. Diga. Não se chama Armindo? Se chama Armindo, sim. Diga-me. Ah, pronto. Peço desculpa. Sra. Armindo Oliveira, nós não funcionamos assim. Nós temos uma taxa anual que é repartida mensalmente. E quando o cliente acaba de pagar a dívida, não paga uma taxa anual. Pagou menos do que isso. Eu percebo. Mas não é assim que se faz o crédito. Eu até posso pedir um milhão de euros ao banco e pagar no mês a seguir. A taxa que eles me vão dizer é anual. A taxa que está no contrato até o ano. Oh, Sr. Armindo, mas nós não trabalhamos assim. Não é que vocês não trabalham assim. As taxas, pela vez, são obrigadas a dizer anual. O Sr. tentou enganar-me. O Sr. tentou enganar-me. Julgava que eu era um índice. Um desprevenido. Mas diga, Sr. Diga. São vigaristas. São vigaristas. E são os senhores que fizeram este país na merda. É só isto que eu estou a dizer. Este país, neste momento, está a pagar 8,8 mil milhões. 8,8 mil milhões. Que representam... Que é o mesmo que paga o Serviço Nacional de Saúde. Só de juros, meu amigo. Só de juros. Está a perceber? Só de juros. Só de juros. Só de juros. Aos internacionais. Aos capitalistas. E aos usuários. Para que pessoas como o Sr. tenham a comissão. Agora, se os gajos forem lá a casa. Os seus amigos. E eu assinar de cruz. Você recebe uma comissão. Não sei de quanto. Para pagar as suas contas. Por isso que eu estou a dizer. Sr. João. Eu faço-lhe um apelo. Você alargue imediatamente essa profissão. E você vai ser feliz. Vai fazer uma coisa que gosta de fazer. Em vez de tentar enganar os outros. Está a perceber? Você, se me permite a questão. Qual é a sua formação académica? Tem 12º ano? Não. Formação licenciadora. Técnico de planeamento e instante a produção. Pronto. Ótimo. O Sr. deve ser um excelente técnico de planeamento e instante a produção. O país está mal. Emigre. Vá procurar trabalho. Vá ser feliz. Agora, não esteja a enganar o próximo. Porque aqui é o Sr. Armindo. Mas podia ser o seu avô. E o seu avô. Ou a sua avó. Está a perceber? Que são pessoas que foram preciso. Desinformadas. E que levavam agora com cartão de crédito a taxas de juros e otas. Por isso que eu lhe estou a dizer. Vá ser feliz. Largue imediatamente a sua profissão. E vá fazer bem ao próximo. Sr. Armindo. Não me levando a bala. Eu sou feliz. Não é feliz não. Você enganar os outros não é feliz. Você não é enganar os outros. Não é feliz. Tudo bem. Tudo bem. Você ganha dinheiro. É enganar o próximo. Está a perceber? Você ganha dinheiro. É enganar o próximo. Mas diga. Sr. João. Queríamos dizer mais alguma coisa? Não. Sr. Armindo. Pronto. Vamos ficar por aqui. Não existe motivo aparente para continuarmos com a nossa conversa. Sr. Armindo. Eu agradeço imenso a sua disponibilidade que me deu. Até que estava a estar a falar consigo. Quer dizer. Eu sinto-me muito triste mesmo. Quando eu entro num centro comercial e sou bombardeado com montras para o consumismo e depois tenho mesmo à porta do centro especial um seu colega que está constantemente bem apresentado, fatinho e gravata, muito bem falante, a tentar enfiar no ânus dos cinco altos cartões de crédito. Realmente isso é muito chato. Olhe, Sr. João. Desejo-lhe bom Natal. Está bom? Obrigado. Bom Natal. E gostava de o ver num destes dias a trabalhar para o Banco Alimentar contra a Fome. Está bom? Como eu já trabalhei. Está bom? Muito obrigado. Obrigado. Adeus. Obrigado. Olá. Oi. Foi muito obrigado. E aí. E aí. Isto a realização, onde existe. Obrigado.